Oração da manhã e para todo dia 28 de junho de 2023, quarta-feira, oração de São Jorge para sua vitória e prosperidade, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus, Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Bom dia irmãs e irmãos, iniciamos mais uma quarta-feira com graça, esperança e harmonia. Sempre com nossas mentes e corações vibrando em sintonia de amor, tenha um dia de bênçãos e felicidade. Que possamos utilizar o dia de hoje para aperfeiçoarmos nossas qualidades e corrigir nossas falhas. Nossa frase do dia é, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida. Para um reinício, de Martin Luther King, o Senhor sempre perdoa nossos pecados, devemos nos arrepender. Orar para que ele nos dê forças e seguir em frente, sempre conscientes que o Senhor está ao nosso lado e cooperando conosco. Deus quer e acredita em nosso crescimento e de nossos afetos. Oremos agora por proteção e prosperidade, amém. Oremos agora por proteção e prosperidade, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta quarta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com o Teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles com a Tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam E nem em pensamentos eles possam me fazer mal Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Codas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo Me proteja e me defenda com o poder de Sua Santa e Divina Graça Virgem de Nazaré Me cubra com o Seu Manto Sagrado e Divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições E Deus, com Sua Divina Misericórdia e grande poder Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas Defendendo-me com a Sua força e com a Sua grandeza E que debaixo das patas de Seu fiel ginete Meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo São Jorge, rogai por nós, amém Oração da Saúde e da Cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas Hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença Principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual Que seja realizada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo Ou através do médico e dos remédios Aumenta minha fé no Teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente Por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades Senhor, eu te bendigo, porque clamei a Ti, e Tu me ouviste Minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Mantra de quarta-feira Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir Que me fará cada vez mais próspera, assim seja Mantra do mês de junho Sou uma fonte de crescimento e renovação A cada dia, manifesto minha força interior e minha paixão Enquanto floresço em todas as áreas da minha vida, crio um mês de abundância, amor e felicidade Assim seja Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre Assim seja Amém Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus Reze conosco, diariamente, para assim permanecer Sinta-se bem, sinta-se Perfeitamente bem, assim seja Amém Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém Amém